E todo mundo lá, olhando para aquele túnel escuro, sem nenhuma coragem de pôr o pé lá dentro. E mesmo Thor, em escudo de carvalho, botando mó banca para cima de Bilbo Bolseiro, não assumia que estava com medo de entrar naquele lugar. E, obviamente, todos contavam com a coragem de nosso querido Bilbo Bolseiro Invisível para, mais uma vez, enfrentar o perigo que estava à frente. E foi isso que ele fez. Já era noite, estrelas brilhavam no céu, quando Bilbo atravessou a Porta Encantada e entrou na montanha. Mas aquele caminho era muito mais fácil do que ele tinha imaginado. Afinal de contas, ele já tinha andado em caverna de orques, de elfos. Mas aquele era um túnel feito por anões. O chão era reto como uma régua, numa inclinação suave e constante. Depois de um tempo andando, ele quase já nem via mais a silhueta da porta atrás dele. Então, pegou o anel, colocou e seguiu, invisível e silencioso, cada vez mais para dentro da escuridão. Ele estava morrendo de medo. Mas já era um hobbit muito diferente daquele que tinha saído lá de Bolsão há muito tempo atrás. E ele, então, continuou andando sempre em frente, até que qualquer sinal da porta atrás dele desaparecesse completamente. E ele lá, sozinho, começou a ter impressão que o ar estava ficando quente. Ele começou a sentir um calor. E lá adiante, lá na frente, ele viu um brilho. Um brilho avermelhado. E quanto mais ele seguia adiante, mais forte o brilho ficava e mais quente o ar ficava também. E não muito tempo depois, ele começou a ouvir um som. Um borbulhar, um ronronar. Um ronco. Um ronco de algo muito grande. E esse som também só aumentava. E quanto ele mais seguia, mais alto ficava o som, mais forte ficava o brilho e mais quente ficava lá dentro. Até que no final do túnel, ele chegou numa porta. Uma porta idêntica à porta de entrada lá pela montanha. E essa porta levava para o calabouço dos anões antigos. Lá, na raiz da montanha. E colocando a cabeça pela porta, ele viu. Smog! O dragão dourado, vermelho, dormindo um sono profundo. E logo abaixo dele, espalhados por todos os lados, por todos os cantos daquele calabouço. Pilhas e mais pilhas e mais pilhas de ouro. Pedras preciosas, riquezas e as coisas mais valiosas que se pode imaginar por todos os cantos a perder de vista. Atrás dele, perto da parede, tinham elmos, machados, espadas e vasos e mais vasos cheios de uma riqueza incalculável. Smog lá, deitado em cima disso tudo. E o dragão estava deitado um pouco de lado. E Bilbo pôde ver seu peito cravejado de ouros, pedras preciosas. Tudo isso por causa do tempo que ele esteve deitado naquelas montanhas de dinheiro roubado da família de Tully. E Bilbo, vendo aquilo tudo, ele não conhecia nenhuma palavra para descrever aquilo que ele estava vendo. Aquilo ia além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar na sua vida. Ele já tinha ouvido várias histórias e canções sobre a fortuna que os dragões acumulavam, mas nunca imaginou que era desse jeito. E ele ficou um tempão parado, olhando para o dragão e olhando para aquele mar de ouro embaixo dele. E resolveu atravessar a porta e se aproximar ali da parte do tesouro que estava perto dele. Ele então agarrou uma taça, uma taça de ouro com duas alças, que era pesada, mas ele podia carregar. Ele silenciosamente pegou a taça, lançou um olhar apavorado para aquele dragão gigantesco e pegou o caminho de volta pelo túnel. Só que quando ele pegou a taça, o dragão mexeu uma asa, abriu suas garras e mudou seu ronco de tom. Foi então que Bilbo Invisível agarra a taça e saiu correndo pelo túnel. E correu, correu, correu sem o dragão acordar. E a perna tremia, o coração palpitava e ele corria segurando a taça pensando Eu consegui! Era meia noite quando Bilbo atravessou a porta e os anões olharam aquilo e não podiam acreditar. Ficaram alvoroçados, admirados, empolgados, olhando aquela taça. Passavam a taça de mão em mão, agradeciam Bilbo, davam um tapinha nas costas. Enquanto estava rolando todo esse alvoroço, Bilbo só se deitou no chão e fechou os olhos. Ele queria só respirar um pouco de ar fresco. E todos estavam muito felizes, dando tesouro por conquistados, super animados. Quando de repente, eles ouviram um estrondo vindo de dentro da montanha. Era um som horrível, como se um vulcão tivesse decidido acordar. Eram ecos horríveis, zurros e passos que faziam o chão tremer. E bem nessa hora, eles deixaram a euforia de lado e sentiram um medo profundo. É que eles estavam tão felizes que tinham esquecido de considerar que o dragão estava vivo. E que ainda precisavam resolver este detalhe antes de recuperar toda a fortuna. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Os dragões que têm essa fortuna acumulada, podem não fazer uso delas. Mas conhecem cada peça que possuem. Ainda mais depois de tanto tempo dormindo em cima delas. E Smog não era diferente. Logo que Bilbo saiu, o dragão acordou. Estava sentindo uma coisa diferente no ar. Será que era uma corrente de vento que saía daquele buraco? Ai, ele odiava aquele buraco. E agora se perguntava por que nunca tinha bloqueado aquela passagem. E ele ultimamente até chegou a ter a impressão de ter ouvido batidas e ecos que chegavam até o silcovil. E quando virou o pescoço para farejar, deu pela falta da taça. Ele não podia acreditar. Uma coisa assim nunca tinha acontecido desde que ele tinha dominado aquela montanha. E ele ficou bravo. Mas tão bravo que a sua fúria ultrapassava qualquer descrição. Ele arrotou fogo e o salão se encheu de fumaça. Ele sacudiu as raízes da montanha e rugindo como um trovão, ele saiu de seu covil pela porta da frente da montanha. Ele iria encontrar aquele ladrão, matá-lo, pisoteá-lo, destroçá-lo, nem que fosse a última coisa que ele fizesse na sua vida. Subiu em chamas pelos ares e pousou no topo da montanha. Bilbo e os anões ouviram tudo, estavam apavorados e corriam de um lado para o outro desesperados, tentando fugir da vista do dragão. E ali teriam sido todos mortos se não fosse por Bilbo. Mais uma vez. Corram depressa, a porta, o túnel, é o único lugar que não seremos vistos. E o som da fúria dos homens ecoava por todos os cantos. Aquele foi definitivamente o pior dia da vida deles. Eles correram para dentro do túnel, entraram e ficaram lá, quietos e muito assustados. Thorin pensou nos pôneis e no triste fim que teriam, sendo devorados pelo dragão. Nada escapava de Smog e Thorin estava certo. E lá de dentro eles ouviam os ruídos furiosos da castada de Smog ao redor da montanha. O dragão encontrou os pôneis e o acampamento, mas não encontrou ninguém. E por mais que ele procurasse, aquela pequena entrada resistia aos olhos dele. Era uma entrada muito pequena para ser vista por um dragão tão grande. O dragão já tinha passado muito tempo procurando o ladrão responsável pelo furto, mas não encontrou. E quando o dia nasceu, ele voltou para o seu leito de ouro dentro da montanha, para descansar e recuperar as forças. Ele não ia esquecer, nem perdoar aquele roubo. Lenta e silenciosamente ele voltou para sua toca. Se deitou e fingiu que estava dormindo. Depois de um tempo, aquele pavor absurdo que eles sentiam diminuiu. Porque, afinal de contas, o perigo era inevitável nessa parte da aventura. E sabiam que o melhor que eles podiam fazer naquela hora era justamente ficar ali onde eles estavam. Eles tentaram debater sobre o que tinha que ser feito, mas não chegaram a nenhuma conclusão em como se livrar do dragão. Realmente, este sempre foi o ponto fraco do plano dos anões. E esse nem era o único problema. Também não sabiam como iriam levar toda aquela fortuna para fora daquele lugar. Mas também uma coisa de cada vez, né? Primeiro tinham que matar Smog, para depois pensar o que fariam com o tesouro. Foi então que Bilbo disse que já que tinha o anel, que ele desceria ao meio dia daquele dia até a toca do dragão. Porque esse horário, ele com certeza estaria dormindo. E assim ele conseguiria descobrir algumas coisas mais daquele grande inimigo. Foi aí que ele se lembrou de uma coisa que seu pai sempre dizia. Todo dragão tem seu ponto fraco. Mas com certeza, seu pai não tinha dito isso por experiência própria. É claro. E todos aceitaram a proposta de Bilbo, não é mesmo? Porque é claro, todos respeitavam muito o Hobbit e confiavam nele cegamente. E ele, agora, era o verdadeiro líder dessa aventura. Tinha suas próprias ideias e seus próprios planos. E quando chegou o meio dia, ele começou a se preparar para mais uma jornada para o interior da montanha. É claro que ele não amava essa ideia, mas também não ficava tão apavorado que nem antes. Talvez, se ele conhecesse um pouquinho mais sobre dragões e suas manhas, teria sentido mais medo e menos esperança. O sol brilhava no alto do céu quando ele colocou seu anel e entrou no túnel. E lá dentro do túnel estava tão escuro que parecia noite. E ele caminhou por todo o caminho escuro no maior silêncio do mundo. Ele tinha certeza que o dragão estaria dormindo, cansado. E pensava isso porque nunca tinha ouvido nada a respeito do olfato dos dragões. E quando chegou na pequena porta no fim do túnel, ele encontrou Smog. Dormindo, um sono profundo, roncava baixinho em cima daquelas montanhas de ouro. Bilbo estava quase entrando no salão quando ele viu um brilho debaixo da pálpebra do olho esquerdo do dragão. Foi aí que ele percebeu que Smog fingia que estava dormindo. E com aquele olho semiaberto, ele vigiava a entrada da montanha. Rapidinho, Bilbo deu um passo para trás e agradeceu por ter aquele anel. Mas Smog sentiu sua presença. Bem, madrão. Posso sentir o seu cheiro, seu ar. Ouço sua inspiração. Entre, pegue o que quiser. Tenho riquezas de sobra. Muito obrigado, Smog. Oh, tremendo. Não vim por causa de presentes. Vim para ver se você é tão grande quanto as histórias que contam sobre você. E ó, você é muito maior do que qualquer história que eu já ouvi. Hum, você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso. Mas, por mais que saiba o meu nome, não me lembro de ter sentido seu cheiro antes. Quem é você e da onde vem se me permite perguntar? Permito, é claro. Eu venho de debaixo da colina e sobre as colinas meus caminhos me conduzem. Sou o que caminha sem ser visto. Sou o cortador de teias, amigo de ursos, hóspedes das águias. Eu sou o ganhador do anel, portador da fortuna. Eu sou o montador do barril. Bilbo arrasou! Essa era justamente a melhor forma de conversar com um dragão quando você não quer revelar o seu nome. Nenhum dragão resiste a uma conversa por enigmas e gostam de perder tempo tentando decifrá-las. E, obviamente, Smog não entendeu muito bem tudo aquilo que Bilbo tinha falado. Mas você aí, que sabe direitinho o que Bilbo passou até chegar lá, entendeu tudinho que ele contou, né? Mas Smog, sem entender muito, entendeu justamente a parte do montador do barril. Sabia que seja lá quem fosse aquela criatura que tinha recebido ajuda dos homens da cidade do lago. Isso o deixou bem irritado. Malditos homens do lago! Isso deve ser um plano deles, comerciantes de barris. Mas, muito bem, ó montador de barril. Deixe-me dizer que devorei seis pôneis na noite passada e devo devorar o resto em breve. E, além do mais, senti cheio de anão enquanto o devorava os pônes. E sei que devem estar escondidos em algum lugar. Agora, o que Smog não dizia é que aquele cheiro era um cheiro que ele nunca tinha sentido na vida dele. Cheiro de hobbit. E por não reconhecer de onde vinha aquele cheiro, ele começou a ficar mais nervoso ainda. E ali, enquanto conversavam, o Bilbo notou que o dragão usava uma armadura de ferro com diamantes que, assim, o deixava imbatível. Era uma armadura impenetrável. Mas, enquanto o Smog se virava de um lado para o outro mostrando a sua armadura, Bilbo percebeu que na parte de baixo do dragão, bem no peito dele, do lado esquerdo, tinha uma abertura na armadura. Uma parte vulnerável, sem proteção nenhuma. Pois bem, Bilbo descobriu o ponto fraco daquele dragão. E, depois de descobrir isso, Bilbo só pensava em fugir dali o mais rápido possível. Bem, então não devo mais ocupar o seu precioso tempo de seu merecido descanso. Pegar pôneis dá um trabalhão, creio eu. E pegar ladrões também. Disse isso e saiu correndo túnel acima. Foi uma observação muito infeliz, que deixou o dragão louco da vida. Smog furioso forçou sua cabeça enorme naquela abertura. E, antes que Bilbo pudesse se distanciar correndo, ele soltou um jato de fogo e vapor. Bilbo correu o mais rápido que pôde, mas não conseguiu fugir completamente daquelas chamas destruidoras. Ele não devia ter provocado o dragão desse jeito, né? Viagem. A tarde já se transformava em noite, quando ele atravessou a porta, tropeçou e caiu completamente desmaiado. Os anões cuidaram das queimaduras na nuca e nos calcanhares, tentaram reanimá-lo e tudo do melhor jeito possível. E, depois de tudo isso, queriam saber dele o que é que tinha acontecido lá embaixo. Mas, ai, Bilbo não queria contar. Ele estava muito arrependido de ter falado de montador de barril e de ter provocado o dragão antes de ir embora. Não queria ter que repetir. Mas, aos poucos, ele foi contando as coisas que ele lembrava. Ele disse que se arrependia de ter falado que era o montador de barril. E Smog teve certeza que eles tinham recebido ajuda das pessoas da cidade do lago. E agora estava muito furioso e, com certeza, voaria até lá. Mas contou também sobre a abertura na armadura de Smog. E que aquele era o seu ponto fraco. E todos começaram a discutir várias formas para matar o dragão. Quando eles perceberam que um tordo, um pássaro, estava pousado numa pedra logo ali do lado. E ouvia toda aquela conversa com muita atenção. Tordos são uma raça mágica de pássaros, muito antiga. São muito bons e pacíficos. Os homens de vale tinham o dom de entender a língua desse pássaro. E, por causa disso, ele era usado como mensageiro. Os homens de vale e de outros lugares por ali também entendiam a língua dos tordos. Então, ele vivia levando mensagens de um lado para o outro. Bem, o velho tordo ficou lá, ouvindo a história inteirinha com bastante atenção. E, depois disso, silenciosamente, bateu suas asas e voou. A noite já estava bem escura. Estavam todos conversando na frente da porta. Quando o Bilbo começou a sentir algo muito estranho. Um algo ruim parecia ser um pressentimento. Um mau pressentimento. E essa sensação só aumentava. E esse sentimento ruim ia aumentando cada vez mais. Gente, tenho certeza que estamos correndo muito perigo aqui. Smog vai sair e vai destruir tudo desse lado da montanha. Até encontrar alguém ou bloquear a porta secreta. Ele vai sair a qualquer momento. E a única esperança é avançarmos pelo túnel e fecharmos a porta. O único problema é que essa porta abria só por fora. Por dentro, não. Se fechassem a porta, eles não iam conseguir mais sair de lá. Quer dizer, até iam. Mas teriam que passar pelo calabouço de Smog. Bilbo estava aflito, apavorado. Fez todo mundo correr para entrar no túnel. Juntos lá de dentro, eles foram empurrando a porta, empurrando, até que ela fechou com um estrondo. Agora estavam todos presos dentro da montanha. Mas foi por um triz. Mal eles tinham conseguido avançar pelo túnel. Eles sentiram um golpe na lateral da montanha. A rocha tremeu. As paredes racharam. Pedras caíram do teto. O que teria acontecido se a porta tivesse aberta? Eu não gosto nem de pensar. E eles fugiram do túnel abaixo, felizes por estarem vivos e ouvindo os rugidos de Smog, louco da vida. Esmagando as paredes da montanha, chicoteando com a sua enorme cauda. Acontece que, antes do dragão sair quebrando tudo, ele saiu bem quietinho de dentro da sua terra. E ficou sobrevoando por ali. Vendo se conseguia pegar alguém de surpresa, ou se conseguia encontrar a passagem que o ladrão tinha usado para entrar na montanha. E depois de um bom tempo procurando, ele não encontrou nenhum, nem outro. E foi isso que deixou ele bem irritado, até ele resolver quebrar tudo. E depois de descontar toda a sua raiva destruindo a lateral da montanha, ele resolveu voar. Lá, para a cidade do lago. Porque ele queria que as pessoas daquela cidade se lembrassem quem é o verdadeiro rei sob a montanha. E assim, ele se ergueu em chamas e voou para o sul. E eles lá, sentados dentro do túnel, na escuridão completa, não conseguiam calcular a passagem do tempo. E pior, eles não ousavam nem falar e nem se mexer. Porque qualquer micro barulhinho já ecoava pelo túnel. E por fim, depois de um tempão presos dentro do túnel, eles começaram a ficar meio tontos. Começaram a ficar sem ar. E ali já não dava mais para aguentar. Eles ainda não tinham ouvido nenhum barulhinho que denunciasse a volta de Smog. Mas também morriam de medo que esse silêncio absoluto fosse um plano do dragão para acabar com eles. Mas não podiam ficar ali trancados para o resto da vida, né? E o pior é que sair pelaquela porta agora era impossível. Porque toda a lateral da montanha estava destruída. E não tinha mais magia que fizesse aquela porta abrir. E foi aí que começou um desespero geral dos anões. Eles estavam em pânico, achando que nunca mais sairiam dali de dentro. Ai, meu Deus! E nesse momento, Bilbo sentiu seu coração leve. Como se tivessem tirado um peso das suas costas. Então ele disse Vamos, vamos! Enquanto a vida há esperança, já dizia meu pai. A terceira vez vale por todas. Já desci até o covil de Smog, sabendo que me esperava lá. E agora que não sei mais, vou descer pela terceira vez. De qualquer forma, a única saída da montanha é por esse caminho. Se eu fosse vocês, eu viria comigo. Mas, ó, sem fazer nenhum barulho. E ali no desespero, eles concordaram. Ninguém teve uma ideia melhor. E saíram andando numa fila, bem devagarinho. Tentando fazer o mínimo de barulho possível. Mas isso, para os anões, é praticamente impossível. E estava escuro. E estava escuro. Muito escuro. Mas muito escuro mesmo. Não se via nada. E não se ouvia nada. Além do barulho que os anões faziam. Mas cadê Smog? Nenhum barulhinho, nenhum ruidinho. Nada. Aquilo só podia ser um plano. Eles tinham certeza que Smog estava escondido em algum lugar. Só esperando para comer todo mundo. E depois de andar em um bom trecho. Bilbo achou que eles já estivessem chegando no final do túnel. E colocou o anel. Nem sei porque ele colocou o anel. O anel estava tão escuro que não dava para ver nada. Mas ele achou melhor assim. Os anões então ficaram ali, exatamente onde eles estavam. E Bilbo saiu andando na frente. Mas estava tudo tão escuro que Bilbo não percebeu que tinha chegado no final do túnel. Pisou em falso e... Caiu de cara no chão. E ficou lá, deitado. Com o rosto virado para o chão imóvel. Sem ousar olhar para cima. Ele parou até de respirar. Mas... Nada aconteceu. Nenhum ruído. Nenhum movimento. Ele então se levantou. Olhou em volta. Nada, disse Smog. Mas quando ele levantou o rosto. Ele viu. Lá. Distante na escuridão. Um brilho. Um fraco brilho. Branco. Mas que nada tinha a ver com fogo de dragão. Ou qualquer coisa assim. E foi aí que Bilbo Bolseiro não conseguiu mais aguentar. Maldito Smog. Seu verme. Para de brincar de esconde-esconde. Acende uma luz. E vem me devorar. Se é que você é capaz. Não houve resposta. Smog. Não estava lá. E Bilbo lá. Sozinho. No meio da escuridão. Começou a gritar. Só que dessa vez. Ele gritava para os anões. Ele pedia para alguém. Acender alguma tocha. Para dar algum sinal de luz. Para ele pelo menos ter uma direção. Para conseguir sair dali. Então Oim e Gloim acenderam uma tocha. E Bilbo pôde seguir a luz. Foi até lá. Pegou a tocha da mão dos anões. E saiu andando pelo salão. Ele até tentou convencer os anões a irem com ele. Mas os anões estavam morrendo de medo. Não queriam nem saber. Falaram que ele que era o ladrão. E que se ele quisesse andar lá sozinho. Para a beira dele. Eles não queriam nem saber. E ele foi andando. Se afastando dos anões. E os anões viam. O brilho da tocha se afastando. E ficando cada vez mais fraco. E pela luz da tocha que Bilbo carregava. Os anões começaram a notar. Um brilho dourado. Que vinha do chão. E ouviam um tilintar de peças de metal. E foi então que os anões começaram a ter uma ideia. De todo o tesouro que Smog tinha roubado. Mas ainda assim não conseguiam imaginar. A quantidade de pedras preciosas. Que tinham naquele salão escuro. E ainda quente. Com cheiro de bafo de dragão. Thorin e Balin. Tinham vivido no reino anão. Muito antes do dragão chegar quebrando tudo. E matando e roubando geral. E eles se lembravam muito bem. De todos os tesouros que tinham guardado lá dentro. De todas as riquezas. E todas as pedras preciosas. Que tinham naquele reino anão. Se lembravam das lanças com ponta de ouro. Dos escudos. Da enorme taça de ouro de Thorin. Das impenetráveis armaduras cravejadas de esmeraldas. Mas a coisa mais bela que tinha naquele reino. Era uma pedra. Uma pedra branca. Que os anões tinham encontrado debaixo das raízes da montanha. E Bilbo lá. Caminhando pelo grande salão. E os anões acompanhando seus movimentos. Por conta da luz da pocha que ele levava. Foi então que eles notaram que Bilbo começou a subir. Foi subindo, subindo, subindo. Na verdade, ele estava escalando o grande monte do tesouro. E quando ele chegou lá no topo, ele se abaixou. Se abaixou porque encontrou algo. Ele foi atraído pelo brilho branco. O brilho de uma pedra. Um brilho que ficava cada vez mais forte. À medida que Bilbo se aproximava. E iluminada pela luz da tocha, a pedra brilhava cada vez mais e cada vez mais. E quando Bilbo se aproximou, ela começou a soltar faíscas. Faíscas coloridas da cor do arco-íris. Era a pedra Arken. Só podia ser de acordo com a descrição de Thorin. E seria também impossível existir mais de uma pedra igual aquela. E ele, completamente envolvido pelo encantamento da pedra, segurou com as suas duas mãos porque a pedra era pesada. E colocou dentro do bolso mais profundo do seu casaco. Agora sou mesmo ladrão. E acho que devo contar isso para os anões. Mas não agora. Depois. Eles disseram que eu poderia escolher qualquer coisa que eu quisesse. E eu escolho isso. Pensou Bilbo. Mesmo sabendo que isso que ele estava fazendo poderia lhe causar grandes problemas. Depois disso, ele desceu pelo outro lado do monte. Andou pelos salões. Até chegar nas grandes portas. Do outro lado. Ele espiou. Viu de relance algumas escadas e grandes corredores que seguiam para dentro da escuridão. E tudo isso sem nenhum sinal de esmogue. Foi então que do nada uma sombra escura passou, raspou no rosto de Bilbo, a tocha caiu e se apagou. Acho que era um morcego, mas Bilbo ficou lá sozinho, na escuridão total, no meio do salão. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Os anões, mesmo morrendo de medo, consideraram que essa era a vez deles de ajudar Bilbo, né? Então foram lá e acenderam várias tochas. E Bilbo até recuperou o fôlego quando viu as luzes. Os anões, mega preocupados, sem saber por que Bilbo estava pedindo socorro, foram até a saída do túnel e ficaram muito felizes quando viram o Hobbit caminhando na direção deles. E foi neste momento, com muitas tochas acesas, que os anões olharam para aquelas montanhas de tesouro pela primeira vez. Nossa senhora, aquilo ali era demais para um coração de anão. E agora, encorajados pelas montanhas de ouro, prata, pedras preciosas, eles resolveram descer para explorar o salão. E cada um com a sua tocha. Primeiro iam para um lado, depois iam para o outro lado. Eles estavam tão deslumbrados com tudo aquilo, que até se esqueceram do medo. E pior, se esqueceram de tomar cuidado. E eles falavam alto, gritavam com os outros, e pegavam tudo que era tesouro, erguiam para ver na luz, faziam carinho, tiravam da parede, e também eles iam enchendo os bolsos do casaco com tudo que encontravam. E Thorin também. Iam enchendo o bolso com tudo que encontrava, mas andava de um lado para o outro, porque ele estava procurando algo. Algo que ele não podia encontrar. Ele estava procurando a pedra Arken, é claro. E eles encontraram pendurado nas paredes armaduras, cotas de malha, armas, e eles foram pegando tudo que precisavam, foram se vestindo, elegantérrimos, e até Bilbo ganhou uma cota de malha. Irada! Toda de aço prateado, com um cinto de pérolas e cristais. E depois de armados e protegidos, mesmo que nada disso fizesse diferença se o dragão resolvesse voltar, os anões ficaram ali mais um tempão, olhando o tesouro, olhando tudo aquilo, eles não se cansavam de olhar. Mas depois de um tempo, o Bilbo se cansou. Ele sentou e se perguntou, qual seria o fim daquilo tudo? E foi então que ele resolveu chamar os anões de volta para a realidade. Eles não tinham conquistado o tesouro ainda, precisavam sair de lá imediatamente, já tinham arriscado tempo demais. É, e todos concordaram. Bilbo tinha razão. Todos colocaram suas capas em cima das armaduras brilhantes, deram a última olhada para o tesouro antes de irem embora, e Thorin foi guiando todos para a saída da montanha. Ele conhecia tudo lá dentro, como a palma da sua mão. E nessa hora, eles iam andando em fila e pensando que... E se o dragão voltasse, de repente? E se sofressem um ataque surpresa? E se Smog estivesse esperando todos eles lá fora? E lá foram eles, e subiam escada, e desciam escada, e passavam por túneis, e atravessavam salões, passavam por mais túneis, e subiam e desciam escada. E depois de um tempo andando, eles começaram a ouvir um barulho de água. Ali era a nascente do rio Corrente, disse Thorin, e era só segui-lo que chegariam na saída. E assim eles fizeram. Seguiram a água, fizeram uma curva enorme, e diante deles, a plena luz do dia. Eles passaram pela porta de entrada, e viram o sol, brilhando fraco num dia nebuloso. Eles então apagaram suas tochas, e pararam para observar. Tinham chegado no portão dianteiro, e dali, eles avistavam o vale. O vento soprava gelado, o inverno estava chegando, e eles estavam cansados, e com muita fome. Mas não podiam ficar ali vacilando na porta da montanha, né? Foi por isso que Balin sugeriu que eles caminhassem até um posto de vigia que tinha lá. Tudo bem que ficava cinco horas de caminhada dali, mas na real, eles nem tinham muita escolha. E eles andaram, 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 pararam um pouquinho para descansar, comeram o restinho da comida que eles tinham, e andaram, andaram mais um bocado. Até que chegaram numa parede de três lados, com uma abertura, como se fosse uma porta. E essa abertura tinha uma vista ótima para fazer vigia. E ali, eles resolveram parar e descansar. Uns logo chegaram, viraram para o lado e dormiram, enquanto alguns outros ficaram acordados, discutindo alguns planos. mas sempre voltavam a mesma pergunta. Aonde está Smog? Ah, então vocês querem notícias de Smog, certo? Pois bem. Então vamos voltar lá para aquele dia que ele quebrou a montanha inteira e saiu voando louco da vida, vocês lembram? Ele voou para a cidade do lago, soltando fogo para tudo que era canto. Foi por isso que os homens que estavam no cais observando as estrelas viram um brilho dourado se aproximando e iluminando tudo. Primeiro, acharam que era coisa boa. Ficaram imaginando o tesouro da montanha descendo pelo rio e iluminando tudo de dourado. Mas, ficaram muito animados. As janelas se abriam, as pessoas saíam de casa comemorando todo aquele tesouro que estava chegando na cidade. Mas eles estavam muito enganados. Foi quando um sujeito de voz sinistra viu aquilo, saiu correndo para encontrar com o senhor da cidade e disse Senhor, eu quero ser um tolo se não é o dragão que está vindo. Destruam as pontes, peguem as armas! De repente, soaram as trombetas de alerta e toda a alegria se transformou em favor. Eles viram ao longe aquele dragão imenso voando a milhão na direção da cidade. Ficava cada vez maior e mais brilhante. Mas, por terem visto o dragão, tiveram tempo de se preparar. Todas as vasilhas da cidade foram enchidas com água. Todos os guerreiros foram armados. Todas as flechas e lanças estavam prontas. A ponte que ligava a margem para a cidade foi destruída. E aí, o dragão chegou! Era a hora mais esperada dessa história. Pelo menos pra mim. Veio voando rápido, batendo aquelas asas enormes, soltando fogo pela boca. E na cidade só se ouviam gritos e gemidos e pessoas correndo desesperadas de um lado pro outro. E o dragão sobrevoava a cidade que agora era uma ilha rodeada de águas profundas e escuras e frias demais para o seu gosto. E o rio era mais poderoso porque era capaz de deter todo o fogo que vinha dele. Foi então que Smog avançou sobre a cidade. Os arqueiros se prepararam, posicionaram seus arcos e uma saraivada de flechas escuras cruzou os ares na direção do dragão. Mas quando tocavam sua pele ou sua armadura se quebravam ou se queimavam com o fogo de sua boca. Nenhuma exibição de fogos de artifício esteve perto do espetáculo daquela noite. E o dragão ia ficando cada vez mais furioso. Louco de ódio! Soltava seu fogo destruidor e dava rasantes pela cidade destruindo tudo que via pela frente. O fogo subia pelo teto de palha das casas. e ele dando rasantes de um lado pro outro. Os guerreiros lançavam flechas pelo ar. E no meio disso tudo o homem de voz sinistra o mesmo que eu já falei. Chamado Bard corria de um lado pro outro gritando e animando os arqueiros pra que lutassem até a sua última flecha. E o dragão voltava dava um golpe na sua cauda e destruía uma casa. E chamas sinistras cresciam na noite. E o pior é que nenhuma flecha lançada conseguia ao menos machucar o dragão. Durante algum tempo Smog ficou voando em círculos em cima deles iluminando todo o lar. As árvores nas margens ardiam em fogo e brilhavam como cobre e sangue. O fogo subia nos tetos de palha e nas pontas das vigas de madeira. E se tava ruim assim teria sido muito pior se eles não tivessem encharcado tudo com água antes que o dragão chegasse. E o dragão desceu de novo. Deu um golpe com sua cauda e o telhado da casa grande caiu e se destroçou. o fogo ficava cada vez pior e ele ia derrubando casas e mais casas tacando fogo em tudo e ninguém conseguia detê-lo. As pessoas da cidade pulavam na água por todos os lados e as mulheres e as crianças se amontoavam em barcos carregados. Armas eram atiradas ao chão e podia-se ouvir choro e lamentação por todos os lados. Logo a cidade seria abandonada e completamente destruída pelas chamas. Mas era exatamente isso que o dragão queria. Por ele todos podiam entrar nos barcos porque ele iria se divertir caçando um por um ou ia adorar Deus ali até a morte. E é claro que se tentassem chegar em terra firme ele estaria lá esperando e logo ele atearia fogo em todas as matas das margens e secaria todos os campos e pastos que tinham por ali. Mas por enquanto ele estava apreciando a diversão de atormentar a cidade. Não fazia uma coisa legal assim há muitos anos. Mas os arqueiros ainda não tinham desistido estavam firmes em meio as casas em chamas. Seu capitão era barde de voz e rosto sombrio e ele atirava com um grande arco até que só lhe restou uma única flecha. As chamas estavam perto dele e seus companheiros começaram a abandonar a luta e fugir do fogo. Parecia que o fim estava próximo que não havia mais nada a fazer para deter o dragão. Quando de repente da escuridão algo voou sobre seus ombros e ele tomou um susto era apenas um velho tordo e o pássaro sem receio pousou perto de sua orelha e começou a falar e barde ficou impressionado quando percebeu que conseguia entender o que o pássaro dizia e o tordo contou tudo o que tinha acontecido na montanha ou melhor ele contou tudo o que ouviu Bilbo contando para os anões e contou principalmente sobre a abertura do lado esquerdo da armadura do dragão assim que o pássaro bateu suas asas barde se preparou e pegou a sua última flecha e essa era uma flecha muito especial a flecha negra uma flecha que nunca o tinha decepcionado ele tinha ganhado do seu pai e era uma flecha muito antiga aquela flecha vinha das forjas do verdadeiro rei sobre a montanha e bem nessa hora o dragão veio voando baixo e enquanto se aproximava a lua brilhou na margem do rio e tingiu de prata as grandes asas do dragão e ele veio voando dessa vez mais baixo do que nunca e foi no momento que a barriga do dragão brilhou branca iluminada pela luz da lua a armadura também brilhou exceto em um ponto e Bardi mirou na abertura se preparou puxou a corda do arco até a altura de sua orelha e a flecha voou voou direto pro vazio do lado esquerdo do peito ali entrou e sumiu de tão violento que foi o seu bolo com um guincho que ensurdeceu o homem derrubou árvores e partiu pedras esmota se lançou em chamas pelo arco virou-se e caiu das alturas derrota caiu bem em cima da cidade as águas do lago subiram e uma grande massa de vapor subiu aos céus ouviu-se um chiado um som de bolas depois silêncio e esse foi o fim de esmogue e também da cidade do lago podia-se ver vários barcos como pontos escuros na superfície do lago e podia-se ouvir as vozes do povo lamentando a sua cidade seus bens perdidos e as casas arruinadas mas ao mesmo tempo tinham muito o que agradecer se pensassem bem porque pensa comigo pelo menos três quartos da população tinha escapado com vida as florestas os campos e os pastos estavam praticamente intactos os barcos estavam intactos e o melhor de tudo o dragão estava morto mas eles ainda não tinham se dado conta do que aquilo significava bard se tornou um herói todos admiravam a sua coragem e sabiam que muitas canções sobre ele seriam cantadas eternamente mas mesmo felizes com bard todos diziam palavras de ódio sobre os anões diziam que eles tinham deliberadamente colocado o dragão contra eles estavam enfurecidos mas não bard ele tinha a certeza que todos os anões tinham sido mortos pelo dragão antes dele ir pra lá e enquanto ele pensava nisso chegou em seu coração a ideia do lendário tesouro da montanha que lá continuava só que agora sem guarda ou sem dono mas não falou nada mesmo assim por onde ele andava ele ouvia a conversa das pessoas falando sobre o tesouro que agora não era mais guardado por ninguém mas de qualquer forma aquela foi uma noite muito triste e difícil conseguiram improvisar alguns abrigos tinham pouca comida muitas pessoas estavam machucadas e muitas ficaram doentes por conta do frio e da umidade e pouco tempo depois muitos morreram e nos dias seguintes houve muita doença e muita fome enquanto isso bard assumiu a liderança organizando tudo pra ajudar o maior número de pessoas possível foi então que bard resolveu pedir ajuda pro rei dos elfos enviou mensageiros velozes rio acima mas eles encontraram com elfos descendo pelo rio pois já sabiam da notícia tudo isso porque muitos bandos de pássaro voavam pelo céu levando a notícia de um lado pro outro a notícia se espalhou por treva mata e correu até as montanhas sombrias chegou até Beorn em sua casa de madeira e os gobelins ficaram loucos da vida quando souberam da notícia com a chegada dos elfos e um acordo feito entre o senhor e o rei elfico os planos logo foram traçados os mais capacitados começaram a derrubar árvores e construir abrigos e começaram a projetar uma nova cidade só que dessa vez muito longe daquele lado ninguém queria morar perto das águas onde jazia o dragão ele que nunca mais voltaria para o seu leito de ouro estava ali frio e duro como pedra durante eras seus enormes ossos podiam ser vistos no meio das pilastras da cidade mas ninguém se atrevia a mergulhar nas águas para pegar as pedras preciosas que soltavam de sua armadura diziam que aquelas águas eram amaldiçoadas mas todos os combatentes e a maioria do grupo do rei elfico se aprontavam para marchar até a montanha agora voltemos a Bilbo e os anões durante toda a noite alguém ficou vigiando e quando a manhã chegou ninguém tinha visto ou ouvido qualquer sinal de perigo mas Thorin notou algo muito estranho acontecendo há pássaros voando por todos os cantos posso ver muitos deles de vários tipos e também muitas aves carneceiras como se houvesse uma batalha de repente eles viram o velho tordo voando na direção deles ele se aproximou e pousou numa pedra ele bateu asas e cantou depois inclinou a cabeça para o lado como se quisesse escutar e mais uma vez cantou e mais uma vez parou para escutar Balin ficou desconfiado acho que ele está querendo dizer alguma coisa mas eu não consigo entender a língua desse pássaro é rápida e difícil você entende alguma coisa bolseiro mas Bilbo não entendia na dica mas conseguia perceber que o pássaro estava bem aflito e Balin continuou ah eu gostaria que fosse um corvo havia grande amizade entre eles e o povo de Thor sempre nos traziam notícias e ganhavam recompensas eles vivem muitos anos e tem boa memória e assim que ele acabou de falar o velho tordo deu um grito e saiu voando eles não podiam entender o pássaro mas com certeza o pássaro conseguia entendê-los logo ouviram um bater de asas e lá vinha o velho tordo só que dessa vez não vinha sozinho vinha com um outro pássaro extremamente decrépito estava ficando cego mal conseguia voar e o topo de sua cabeça era calvo era um corvo idoso e tinha 153 anos era o grande chefe dos corvos da montanha ele pousou no chão diante deles bateu as asas devagar fez uma mesura para Thor e começou a falar e falava na língua comum não na língua dos pássaros estão vendo esses pássaros se juntando e voando por todos os lados vindos do sul do leste e do oeste esses pássaros estão assim porque se espalhou a notícia de que Smog está morto morto? 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 Smog está morto? sério? eu não acredito e todos levantaram e deram pulos de alegria e cambalhotas e gritavam de um lado para o outro estavam eufóricos e foi difícil que Thorin conseguisse que todos ficassem quietos para escutarem as notícias do corvo sim morto mas além dos pássaros muitos estão se juntando e vindo para cá a notícia da morte do dragão já se espalhou e as lendas sobre os tesouros de Thor não se perderam com o tempo e estão todos muito interessados em uma parte deste tesouro Thorin ouvia com muita atenção tudo o que o corpo falava e aquilo começou a deixar ele nervoso meio nervoso ele não podia acreditar no que ele estava escutando e o corvo contou mais contou que tropas de elfos estavam a caminho e que lá na cidade do lago todos falavam com ódio sobre os infortúnios causados pelos anões pois estão desabrigados muitos morreram e Smog destruiu a sua cidade e obviamente também queriam uma parte do tesouro estivessem eles vivos ou mortos e antes de ir embora o corvo pediu para Thorin confiar em Bard o responsável pela morte do dragão e disse que gostaria que houvesse paz entre homens elfos e anões e assim ele partiu voando lentamente e Thorin estava muito nervoso não podia acreditar que outras pessoas queriam parte do tesouro que era dele dele dizia que nada seria levado dali muito menos por ladrões depois disso a mando de Thorin os anões começaram a trabalhar duro para bloquear a entrada principal a única entrada para a montanha construíram uma parede de pedras assentadas a seco muito grande e muito alta fizeram buracos para olhar ou atirar mas nenhuma entrada ficou aberta abriram novas passagens por dentro e só entravam e saiam usando escadas e assim o tempo ia passando enquanto trabalhavam os corvos traziam notícias souberam que o rei élfico estava a caminho e que um exército de homens e elfos se apressavam em direção à montanha naquela noite os anões dormiram pouco a manhã estava pálida quando eles viram uma companhia se aproximando podiam observá-los logo viram que eram alguns homens do lago e arqueiros élficos pareciam armados para uma possível guerra e ficaram impressionados quando viram o portão principal fechado com pedras recém cortadas mas Thorin gritou de lá de dentro quem são vocês que se aproximam dos portões de Thorin filho de Tyin rei sob a montanha como se viessem para uma guerra o que desejam mas eles não responderam nada alguns recuaram depressa outros ficaram ali mais um pouco e também foram embora naquele dia puderam ouvir o som de arpas élficas e canções doces e quando o som chegou até eles o ar até ficou mais quente ai Bilbo desejou escapar da montanha escura e se juntar à alegria e ao banquete em volta da fogueira alguns anões mais jovens também foram tocados em seus corações e sussurravam que as coisas deveriam acontecer de uma forma diferente queriam dar boas-vindas àquele povo como amigos mas Thorin tinha o semblante carregado só ficava pensando no tempo que o exército anão demoraria para chegar até lá e na manhã seguinte alguns lanceiros foram até a muralha do portão e mais uma vez de lá de dentro Thorin disse nervoso em voz alta quem são vocês que se aproximam como se viessem para uma guerra o que desejam só que dessa vez alguém respondeu salve Thorin porque se esconde como um ladrão em seu covil ainda não somos inimigos e ficamos muito felizes em saber que estão vivos não esperávamos encontrar ninguém vivo por aqui e encontramos o que acha de uma boa conversa quem é você e sobre o que gostaria de conversar eu sou o bard e por minha mão o dragão foi morto e o seu tesouro liberado não é assunto de seu interesse além disso o seu tesouro está misturado com riquezas roubadas da cidade de vale não podemos conversar sobre esse assunto eu vim como porta-voz da cidade do lago e você não pensa na tristeza e na miséria de quem teve tudo destruído por smog eles o ajudaram na sua dificuldade e até agora vocês só trouxeram destruição aquelas palavras eram justas e verdadeiras e Bilbo acreditou que Thorin pudesse admitir a justiça contida nelas Bilbo também gostaria que alguém lembrasse que foi ele que descobriu o ponto fraco do dragão mas ninguém lembrou e Thorin que tinha passado muitas horas junto ao tesouro agora estava dominado pela cobiça e isso porque ainda nem tinha encontrado a pedra Arken o tesouro de meu povo homem nenhum tem direito pagaremos o preço dos bens e da assistência que recebemos dos homens do lago mas não daremos nada sob ameaça de força enquanto um exército estiver armado diante de nossas portas vamos considerá-los inimigos ou ladrões saiam agora antes que nossas flechas voem e se quiser falar comigo apareça sem armas e sem exército Bard deu a Thorin um tempo para que se arrependesse de suas palavras e então partiram antes que muitas horas se passassem os porta-bandeiras voltaram a montanha e os corneteiros deram um passo à frente e tocaram em nome da cidade do lago e da floresta viemos pedir a Thorin escudo de carvalho que se intitula rei sob a montanha que considere com cuidado as exigências feitas ou será declarado nosso inimigo ele deverá entregar um dozeavos deste tesouro a Bard na condição de matador do dragão e desta parte o próprio Bard fará sua contribuição para a cidade do lago mas se Thorin desejar a amizade e as honras das terras desta região como o tinham seus antepassados dará também alguma quantia para consolo dos homens do lago Thorin tomado por uma fúria muito louca pegou um arco e lançou uma flecha contra o que falava a flecha acertou o escudo ficou ali sim já que é essa sua resposta declaro a montanha sitiada não poderão sair dela até que peçam trégua ou façam alguma negociação não levantaremos armas contra vocês mas te deixaremos com o seu ouro pode comê-lo se quiser dizendo isso os mensageiros partiram e os anões foram deixados para considerar o assunto Thorin ficou tão severo que não admitia ser criticado mas na verdade a maioria deles parecia que pensava a mesma coisa mas não Bilbo nem Bombur nem Kili nem Phili eles não gostavam muito do rumo que estava tomando aquela situação Bilbo desaprovava completamente o jeito que as coisas estavam acontecendo e ficar preso naquela montanha não o agradava nem um pouquinho e agora os dias lá dentro da montanha eram arrastados lentos e cansativos muitos dos anões passavam o tempo empilhando e organizando o tesouro e Thorin só falava da pedra arken e mandava todo mundo procurar a pedra por todos os cantos daquela montanha dizia que para ele a pedra arken valia mais do que um rio de ouro e ainda falava para quem quisesse ouvir se alguém encontrar a pedra e escondê-la de mim eu vou me vingar quando ouviu aquilo Bilbo até sentiu medo ficou imaginando o que aconteceria se a pedra fosse encontrada embrulhada numa trouxa de roupas esfarrapadas que ele usava como travesseiro mas mesmo assim não falou dela porque o início de um plano já se formava em sua cabeça foi quando os corvos trouxeram notícias aos anões disseram que o exército anão com mais de 500 anões estavam há dois dias dali mas como toda a montanha estava sitiada por homens e elfos seria impossível chegar lá sem uma batalha e o pior é que o inverno estava chegando e já já tudo estaria coberto de neve seria impossível eles se alimentarem sem a ajuda e a amizade das pessoas das terras ao redor o tesouro provavelmente seria sua morte mesmo o dragão não existindo mais mas Thorin nem se abalou pensava que o inverno e a neve castigaria os homens e os elfos e pensava também que um exército anão estava chegando e castigaria todos que estivessem lá naquela noite Bilbo tomou uma decisão o céu o céu estava escuro e sem lua e assim que escureceu completamente ele desembrulhou a pedra arkin de seus trapos e pegou uma corda depois escalou a muralha e encontrou com o Bombur que estava fazendo a vigia naquela noite estava muito frio lá fora e Bombur faria vigia até a meia-noite onde teria a troca de turno mas Bilbo logo se ofereceu para fazer a vigia no lugar dele disse que ficaria ali sim até meia-noite Bombur achava Bilbo um bom sujeito e aceitou a oferta só pediu para ele acordá-lo à meia-noite para ele mesmo acordar o próximo anão que iria fazer a vigia assim que Bombur se afastou Bilbo colocou o anel prendeu a corda desceu pela muralha e se foi ele saiu da montanha pegou a trilha recém construída e foi até a estrada ele queria chegar até o acampamento dos homens e dos elfos e no caminho perto do acampamento tinha um rio ele pisou na água foi andando devagarinho com todo cuidado estava quase chegando do outro lado quando escorregou numa pedra e caiu uma água gelada e assim que chegou do outro lado da margem morrendo de frio ele viu uma luz na escuridão eram elfos carregando lamparinas e procurando o motivo daquele barulhão na água alguns achavam que podia ser um peixe mas não estavam convencidos bote bilbo espirrou os elfos correram imediatamente na direção dele ele logo tirou o anel saiu de trás de uma pedra mas foi agarrado pelos elfos quem é você? você é o hobbit dos anões? o que está fazendo? como conseguiu passar pela nossa sentinela? sou bilbo bolseiro companheiro de torrens se querem saber desejo ver bard? é mesmo? e qual seria o assunto com ele? qualquer que seja o assunto é meu meus bons elfos mas se desejam voltar para a floresta e sair desse lugar frio e triste permitam que eu fale com seus líderes o mais depressa possível tenho pouco tempo e pouco tempo depois bilbo estava sentado ao pé de uma fogueira e junto com ele estava o rei élfico e bard e bilbo começou a falar sabe as coisas estão impossíveis pessoalmente eu estou cansado dessa coisa toda e só queria poder voltar para o oeste para minha casa lá onde as pessoas são mais sensatas mas eu tenho interesse nesse assunto o inverno está chegando e logo haverá neve por todo canto e as provisões serão um problema além disso um exército de anões está a dois dias de marcha daqui e quando eles chegarem os problemas serão piores essa é a pedra arque o coração da montanha e o coração de torre ele dá mais valor a isso do que a um rio de dinheiro vou dá-la a vocês espero que ajude nas negociações espero que a pedra lhe seja útil bard e o rei élfico não estavam entendendo muito bem esse papo do bilbo achavam que ele estava atraindo seus amigos ou fazendo uma ameaça aos homens e aos elfos mas não e assim desembrulhou de seus trapos a pedra arque o próprio rei élfico que estava acostumado com coisas belas e maravilhosas levantou num susto e bard contemplava maravilhado mas em silêncio então bilbo sem nenhum estremecimento sem nenhum olhar de cobiça entregou a pedra a bard que segurou em suas mãos desnorteado neste momento bilbo se sentiu um verdadeiro ladrão mas um ladrão honesto o rei élfico olhou para bilbo com uma nova surpresa convidou o pequeno hobbit para permanecer com eles pois lá seria honrado e bem vindo bilbo agradeceu o convite mas não abandonaria seus amigos depois de tudo que passaram juntos e além disso já era quase meia noite e ele precisava voltar para a montanha ele se despediu e foi embora enquanto atravessava o acampamento um velho embrulhado numa capa escura se levantou da porta de uma das tendas onde estava sentado e foi na direção dele muito bem senhor bolseiro você sempre demonstra ser mais do que se espera era Gandalf pela primeira vez em muitos dias bilbo se sentiu realmente feliz mas não tinha tempo para fazer todas as perguntas que queria tudo em seu tempo agora as coisas se aproximam do fim a não ser que eu esteja enganado há coisas desagradáveis à sua espera mantenha coragem pode ser que se saia bem boa noite confuso mas feliz bilbo se apressou passou pelo rio sem se molhar despediu dos elfos e subiu com todo cuidado o muro de entrada da montanha puxou a corda escondeu e ficou sentado na muralha pensando com ansiedade no que iria acontecer em seguida a meia noite ele acordou bombo e só depois disso foi se enrolar em seu canto e logo estaria num sono profundo esquecendo todas as preocupações até a manhã seguinte na verdade ele estava sonhando com um tolcinho com o óculos no dia seguinte as trombetas soaram cedo no acampamento pouco depois um único mensageiro foi até a montanha e perguntou se Torin estava disposto a conversar o tempo tinha passado novas notícias tinham chegado e as coisas tinham mudado um pouco Torin achando que era alguma notícia sobre a chegada do exército anão disse ao mensageiro que sim que conversaria com eles desde que estivessem em um número pequeno de pessoas e sem armas lá pelo meio dia uma companhia de 20 homens desarmados foi até a montanha os anões viram que entre eles estava Bard e o rei élfico e na frente deles estava um velho coberto com uma capa capuz e carregava um cofre de madeira e ferro salve Torin disse Bard ainda continua com a mesma opinião minha opinião não muda com o nascer e pôr de alguns sóis vieram aqui pra quê? pra fazer perguntas inúteis? a tropa élfica ainda não se retirou como eu ordenei e até que isso aconteça é em vão que veio negociar comigo então não existe mais nada pelo qual você cederia um pouco do seu tesouro nada do que você e seus amigos tenham pra me oferecer e o que me diz da pedra arkem e no mesmo momento o velho abriu o cofre e ergueu a pedra Torin ficou mudo espantado e ninguém falou por um longo tempo Torin por fim quebrou o silêncio ele tava louco de raiva essa pedra foi de meu pai e é minha porque eu deveria comprar o que é meu e me digam como foi que vocês encontraram a herança de minha casa ou se é que eu devo perguntar isso pra ladrões eu dei a eles disse Bilbo apavorado você você seu hobbit miserável seu nanico ladrão enquanto gritava ele agarrou Bilbo e chacoalhou como se ele fosse um coelho depois ergueu o hobbit continuou gritando queria que Gandalf estivesse aqui maldito seja ele por ter te escolhido que as suas barbas fiquem secas ele tava quase tirando o Bilbo contra as pedras quando o velho que segurava o cofre tirou o capuz e gritou pare seu desejo foi realizado aqui estou eu Gandalf coloque Bilbo coloque Bilbo no chão e ouça o que ele tem a te dizer louco da vida Thorin colocou o Bilbo no chão ele estava mais furioso do que nunca porque parecia que todos estavam unidos contra ele e Bilbo começou a falar ele disse que lá atrás antes de começarem a expedição Thorin tinha dito que o hobbit teria direito a uma décima quarta parte do tesouro né treze anões hobbit quatorze pessoas ele teria décima quarta parte de tudo aquilo e que talvez ele tivesse entendido tudo um pouco ao pé da letra porque na verdade ele escolhia aquilo como a parte do tesouro dele então que por ele as coisas poderiam ficar como estavam mas é claro que Thorin não ia deixar que eles ficassem com a pedra agora vou mandá-lo embora daqui ladrão e que nunca mais nos encontremos de novo levem ele daqui se quiserem que ele viva e nem a amizade não o acompanha desça logo para junto de seus amigos ou eu vou jogá-lo daqui de cima e assim foi feito acordaram que Thorin daria a décima quarta parte do tesouro em troca da pedra arca e aquela parte que era de Bilbo eles que se virassem eles que dividissem mesmo o Hobbit ficando com uma pequena parte daquilo tudo e Bard disse que ele só entregaria a pedra quando recebessem a parte prometida do tesouro e Bilbo desceu a muralha adeus pode ser que nos encontremos de novo como amigos e foi embora sem nada a não ser a cota de malha que Thorin havia lhe dado vários anões sentiram pena em seus corações pena e vergonha e antes de partirem Bard deu o prazo de um dia para a entrega do tesouro e se isso fosse feito sem traição que ele e todo o seu exército iriam embora dali mas Thorin estava pensando em algum jeito de roubar a pedra arca deles porque assim não precisaria dar parte do tesouro Thorin enviou um corvo com uma mensagem para o exército anão que estava a caminho contou para eles tudo o que tinha acontecido e pediu para que chegassem com cautela no dia seguinte o vento mudou o ar ficou escuro e pesado ainda era cedo quando eles ouviram um grito no acampamento mensageiros correram para avisar que um exército anão estava chegando tinham chegado antes do esperado alguns poucos anões caminharam até o acampamento dos homens e dos elfos deitaram suas armas e levantaram a mão em sinal de paz Bard foi encontrá-los e com ele foi Bilbo os anões pretendiam chegar até a montanha já que o antigo reino anão estava sendo reconstruído pretendiam avançar por um trecho que não parecia estar fortemente guardado mas obviamente Bard se recusou a permitir que os anões chegassem até a montanha não antes de receberem o ouro e prata em troca da pedra Arken pois tinha certeza que se o exército anão chegasse lá esse acordo não seria cumprido por parte dos anões depois de algumas palavras os anões se retiraram resmungando Bard mais uma vez enviou mensageiros até o portão da montanha mas não encontraram nenhum ouro ou pagamento mas o rei elfico não queria treta logo de cara ele queria esperar ele achava que poderia acontecer algo que trouxesse a reconciliação ele não queria ter que chegar no ponto de iniciar uma batalha mas os anões estavam pensando em coisas muito diferentes a ideia da pedra arca em estar com homens e elfos ferveia em seus pensamentos então sem nenhum sinal eles avançaram silenciosamente para o ataque arcos uniam flechas assobiavam a batalha entre anões contra homens e elfos estava começando só que mais de repente ainda veio uma terrível escuridão uma nuvem negra cobriu-se um trovão ecoou sobre a montanha e um relâmpago acendeu-lhe o pico e embaixo do trovão outra escuridão pôde ser vista uma vasta nuvem de pássaros tão densa que não se via nenhuma luz entre suas asas parem gritou Gandalf entre os anões que avançavam com as suas tropas parem o terror caiu sobre todos vocês os gobelins estão a caminho eles vêm montados em lobos e trazem lorbes com eles e assim começou uma batalha que ninguém esperava a batalha dos cinco exércitos de um lado estavam os gobelins e os wargs e do outro estavam elfos homens e anões desde a morte do grande gobelino o ódio pelos anões cresceu e se transformou em fúria os gobelins tinham conseguido notícias sobre o paradeiro dos anões então eles forjaram armas armaram os soldados então se juntaram e marcharam caminhavam sempre por tunis ou sob a proteção da morte foi assim que chegaram até lá nem mesmo os corvos sabiam da sua vinda até eles chegarem ali diante da montanha solitária nem Gandalf estava esperando por esse ataque repentino os gobelins eram inimigos de todos e com a chegada deles todas as outras desavenças foram esquecidas anões homens elfos e Gandalf fizeram um plano apressado não faziam ideia de qual era o tamanho do exército dos gobelins e isso era muito perigoso só que o mais importante é que não deveriam deixar nenhum deles entrar na montanha de jeito nenhum eles tinham que atrair os gobelins para dentro do vale e logo a trovoada passou e junto dela a nuvem de morcegos veio voando baixo rodopiavam acima deles vedando toda a luz e enchendo todos de puro terror para a montanha gritou Bard homens elfos e alunos corriam cada um para os seus lugares e lá de uma parte mais alta eles puderam ver escurecendo do sopé da montanha uma multidão que corria logo na frente os mais rápidos montadores de lobo corriam gritavam e uivavam rasgando o ar na distância alguns homens corajosos se postaram diante deles com coragem demonstrando resistência mas logo foram derrubados por gobelins que chegavam e derramavam ódio por todo o vale suas bandeiras eram pretas e vermelhas e eles avançavam como uma onda furiosa e desordenada olha foi uma batalha terrível a mais apavorante de todas as experiências de Byung embora sua presença tivesse sido completamente irrelevante na verdade posso dizer que ele colocou o anel no início de tudo e desapareceu de vista e os elfos foram os primeiros a atacar seu ódio pelos gobelins é feio e amargo suas lanças e espadas brilhavam no escuro com um clarão de chama fria e assim que o exército do gobelin se concentrou no vale lançaram contra eles uma saraivada de flechas com fogo nas pontas e logo atrás das flechas mil lanceros desceram e atacaram e os gritos eram ensurdecedores e no momento que eles estavam se recuperando do ataque e os elfos pararam de avançar um fugido grave ecoou pelo vale com gritos de Mória os anões da colina de ferro mergulharam pelo outro lado segurando seus machados e picaretas e junto com ele os homens do lago segurando as suas enormes espadas e o pânico tomou conta dos gobelins que mal eles se viraram para enfrentar um novo ataque e os elfos atacaram outra vez muitos dos gobelins fugiam pelo rio para escapar da armadilha e muitos de seus próprios lobos se voltaram contra eles despedaçando os mortos e feridos a vitória parecia próxima quando um grito ecoou dos picos acima os gobelins escalaram a montanha pelo outro lado e outros desciam correndo que nem loucos desgovernados atropelando tudo o que viam pela frente estavam atacando por cima e agora a vitória era só uma esperança o dia avançava e gobelins enormes se juntaram de novo no vale e logo uma escuridão verdadeira cobriu o céu grandes morcegos voavam em cima das cabeças e orelhas dos homens e elfos e grudavam feito vampiro nos corpos caídos no chão e bard lutando senhorasca encurralado e de repente ouviu-se um grito e do portão da montanha veio o chamado de uma trombeta era Thorin derrubaram parte da muralha de pedras e o rei sob a montanha saltou à frente e logo atrás dele todos os seus companheiros e lá das alturas os gobelins jogavam pedras mas os anões resistiram desceram pela lateral da montanha e correram para a batalha lobos e montadores fugiam diante deles Thorin dava vários golpes com seu machado e parecia que nada era capaz de machucá-lo e aí a treta ficou maior ainda homens elfos e anões correram para a montanha para impedir a entrada dos gobelins a qualquer custo era golpe de espada de um lado golpe de machado do outro e muitos gobelins iam caindo pelo chão mas junto com os cadáveres de gobelins estavam também os cadáveres de homens elfos e anões e à medida que o tempo ia passando seus ataques iam começando a ficar mais lentos mais cansados mas os gobelins vinham de todos os lados vinham de cima de baixo e logo estavam todos acuados num grande círculo cercado por toda a volta por gobelins e lobos que atacavam sem parar eles não desistiam de atacar a montanha eram muitos e mesmo fazendo de tudo anões homens e elfos eram derrubados aos montes por todos os lados Bilbo viu tudo isso com muita tristeza o fim não parecia distante Bilbo só pensava que não demoraria muito para os gobelins ganharem os portões e matassem ou capturassem todos um por um até não sobrar mais ninguém aquilo era de fazer qualquer um chorar ainda mais depois de tudo o que eles tinham vivido até chegar lá era melhor que Smog tivesse ficado com tudo do que ver seus amigos serem derrotados daquele jeito que desgraça as nuvens foram rasgadas pelo vento e um pôr do sol vermelho surgiu no oeste Bilbo olhou em volta e olhando para o céu ele viu ele viu ele viu algo que fez o seu coração pular vultos escuros pequenos ao longe mas majestosos eram eram águias as águias os olhos de Bilbo raramente se enganavam as águias desciam com o vento fileira após fileira num exército enorme um exército que reunia todos os ninhos do norte são as águias gritava Bilbo pulando e mexendo os braços mas ele estava com um anel e não podia ser visto por ninguém mas podia ser ouvido logo sua voz atravessou o vale e muitos olhos curiosos olharam para o céu mas não viu nada Bilbo gritou mais uma vez mas naquele momento uma pedra veio rolando de cima bateu com força em seu elmo e ele caiu perdendo todos os sentidos quando Bilbo recuperou os sentidos ele viu que estava completamente sozinho ele estava deitado nas pedras e não tinha ninguém por perto fazia frio ele se sentou com dificuldade olhou em volta e não viu nenhum gobelim vivo mas teve a impressão de ver alguns elfos andando ali embaixo mas tudo estava quieto a tristeza pairava no ar e Bilbo pensou que a vitória parecia ser uma coisa muito melancônica de repente ele percebeu um homem subindo em sua direção começou a falar com ele mas o homem só ouvia mas não via nada foi então que Bilbo lembrou que estava invisível ele tirou o anel e gritou sou eu Bilbo bolseiro companheiro de Thorin o homem ficou feliz da vida quando encontrou Bilbo disse que tinham procurado muito e teria sido dado como um morto se Gandalf não tivesse ouvido sua voz pela última vez vindo daquele lugar o homem ergueu Bilbo com delicadeza e o levou para o acampamento não demorou muito e Bilbo foi colocado diante de uma tenda em vale e lá estava Gandalf com o braço numa tipóia e feliz da vida por encontrar Bilbo vivo Gandalf num tom mais sério disse que Bilbo estava sendo chamado e o levou para dentro da tenda e ali estava Thorin escudo de carvalho cheio de ferimentos a armadura estava rompida e o machado cheio de marcas estava jogado no chão ele ergueu os olhos quando Bilbo se aproximou adeus meu bom ladrão agora vou me juntar com meus antepassados até que o mundo seja renovado agora abandono todo o ouro e prata e vou para um lugar onde eles não têm valor desejo partir com a sua amizade e retiro as minhas palavras e ações junto ao portão Bilbo se ajoelhou cheio de tristeza adeus rei sobre a montanha essa é uma aventura amarga se deve terminar desse jeito em meio a uma montanha de ouro pode consertá-la mas fico feliz por ter partilhado seus perigos foi muito mais do que qualquer bolseiro merece há mais coisas boas em você do que você sabe filho do gentil oeste alguma coragem e alguma sabedoria misturadas na medida certa se mais de nós desse mais valor a comida bebida e música do que a tesouros o mundo seria mais alegre mas triste ou alegre agora devo partir adeus Bilbo se virou saiu da tenda e se sentou embrulhado no cobertor e chorou 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 tanto até os olhos ficarem vermelhos e a voz ficar rouca era uma pequena e boa alma na verdade demorou até que conseguisse fazer graça outra vez e tudo o que aconteceu depois que ele perdeu os sentidos ele só ficou sabendo mais tarde mas eu vou contar um pouco do que aconteceu já fazia tempo que as águias desconfiavam da concentração das tropas de gobelins o movimento nas montanhas não podia escapar completamente de sua vigilância então se juntaram em bando sob o comando da grande águia e conseguindo sentir o cheiro da batalha desceram muito rápido seguindo o vento na hora exata e já chegaram derrubando gobelins da encosta da montanha jogando todos eles do precipício e liberando a entrada da montanha solitária mas mesmo com a chegada das águias o inimigo ainda era maior e do nada naquela última hora surgiu o próprio Beorn ninguém sabe como bom então onde e veio sozinho na forma de um urso e na sua ira ele parecia um gigante ele jogava gobelins e o ólex pra fora do seu caminho como se fossem palha e pena ele foi até o meio da batalha se abaixou ergueu o torio que estava caído atravessado por lanças e o tirou do combate e ele voltou rápido furioso nada podia detê-lo e parecia que nenhuma arma podia ferir atravessou a guarda de gobelins e derrubou e esmagou o próprio Beorn aí os gobelins foram dominados pelo medo e fugiram saíram correndo pra todas as direções e com a esperança retomada todos perseguiram os gobelins de perto sem deixar nenhum escapar aos poucos os que conseguiram fugir foram para lá na terra dos elfos da floresta e acabaram mortos quando chegaram ao ar ou forçados a entrar e morrer no meio da escuridão sem caminhos de treva mata e depois disso as montanhas tiveram paz por muito tempo Thorin foi enterrado bem no fundo da montanha e Bard colocou a pedra Arkin sobre seu peito e sobre seu túmulo o rei o rei élfico colocou a orcrist a espada élfica contam as canções que a espada brilhava na escuridão quando inimigos se aproximavam e a fortaleza dos anões nunca poderia ser pega de surpresa só que dos doze companheiros de Thorin restaram dez Kili e Phili tentando salvar Thorin também não resistiram e morreram e assim Dain foi coroado rei sob a montanha e dividiu muito bem o tesouro é claro que não se falou mais em dividir o tesouro como tinham combinado mas mesmo assim um quatorzeavos do tesouro foi para Bard pois Dain disse que queria cumprir a promessa do morto uma vez que ele guardava consigo a pedra Arkin Bard pegou o tesouro e dividiu com o senhor da cidade do lago recompensou todos os seus seguidores e amigos e deu as esmeraldas de Gyrion para o rei élfico Dain considerava aquele tesouro tanto dele quanto de Bilbo queria que o hobbit recebesse a maior recompensa de todas mas Bilbo Bilbo agradeceu disse que não teria como levar todo aquele tesouro para casa sem guerra ou matança e também o que quer fazer com tudo aquilo quando chegasse em casa tinha certeza que o tesouro ficaria melhor nas mãos dos amores e no fim acabou levando apenas duas arcas uma cheia de prata e outra cheia de ouro que um pequeno pônei pudesse carregar e então chegou a hora de dizer adeus aos seus amigos adeus Balin adeus Dualin adeus Dori que suas barbas nunca fiquem ralas ele se virou para a montanha e disse adeus Torin escudo de carvalho e Quile e Filho que a lembrança de vocês nunca desapareça então os anões se inclinaram diante do portão mas as palavras ficaram presas em suas gargantas adeus e boa sorte por onde quer que vá se voltar a nos visitar quando nossos salões voltarem a ser belos o banquete será esplêndido disse Balin se alguma vez passarem por meu caminho não hesitem em bater na porta o chá é servido às quatro mas vocês são bem-vindos a qualquer hora do dia então Bilbo se virou e partiu o exército élfico estava em marcha e embora tristemente diminuídos se sentiam felizes porque agora o mundo do norte seria mais alegre o dragão estava morto os gobelins derrotados o inverno estava acabando e já já chegaria a primavera Gandalf e Bilbo cavalgavam atrás do rei élfico e ao lado deles Beorn caminhava com seus longos passos e agora na forma de homem ele caminhava e cantava em voz alta pela estrada e assim foram até a entrada de Treva Mata Bilbo e Gandalf não estavam muito afim de fazer o caminho por dentro da floresta e por isso preferiam seguir pela borda da floresta e mesmo sendo uma caminhada longa e melancólica o caminho era mais seguro agora porque os gobelins estavam derrotados e além do mais Beorn também ia naquela direção houve uma despedida saudosa e Bilbo foi nomeado pelo rei élfico um amigo dos elfos e assim cada um seguiu seu caminho os elfos entraram em Treva Mata Gandalf, Bilbo e Beorn seguiram a estrada Bilbo passou por muitas dificuldades e aventuras até chegar em casa mas o mago estava ao seu lado e Beorn também na maior parte do caminho então não passou por mais nenhum grande perigo até chegarem na casa de Beorn onde ficaram por um bom tempo era a primavera uma linda primavera quando Gandalf e Bilbo se despediram de Beorn e foram subindo pela estrada passaram pela passagem onde tinham sido capturado por gobelins e olhando para trás viram um sol branco brilhando iluminando tudo em volta atrás estava Treva Mata e lá bem distante no horizonte estava a montanha solitária assim chega a neve depois do fogo e até dragões tem seu fim disse Bilbo dando costas para sua aventura e tomando caminho de volta para sua toca de hobbit foi em primeiro de maio que os dois chegaram à borda do vale de Valfenda e lá encontraram a última ou primeira casa amiga estavam muito cansados os pôneis estavam exaustos todos precisavam descansar enquanto desciam a descida íngreme Bilbo ouviu os elfos ainda cantando nas árvores como se nunca tivessem parado de cantar desde que eles tinham saído de lá então os elfos foram cumprimentá-los e conduziram os dois até a casa de Erland e lá teve uma recepção calorosa e todos todos estavam com os ouvidos atentos para ouvir a história de tudo que eles tinham vivido de todas as aventuras deles foi Gandalf que contou a maior parte das histórias porque Bilbo ai cansado e sonou ainda também sabia a maior parte da história porque tinha feito parte dela e além do mais ele mesmo tinha contado boa parte para Gandalf mas sempre abria um olhinho quando ouvia uma parte da história que ele não conhecia foi assim que ele ficou sabendo onde Gandalf tinha ido quando deixou todos eles na porta de Treva Mata ouviu Gandalf contando a Erland que estiveram em um grande conselho de magos brancos mestre de tradições e boas mágicas e finalmente tinham expulsado o necromante de sua sombria fortaleza no sul da floresta das trevas até que a cabeça de Bilbo tombou para frente e ele ficou roncando confortavelmente num canto um pouco de sono traz uma grande cura na casa de Erland Bilbo dormiu até de manhã e quando acordou percebeu que já não se sentia mais cansado e ele dançou e cantou e se divertiu de manhã e de noite lá com os elfos no vale mas nem aquele lugar maravilhoso iria conseguir segurar Bilbo porque ele passava a maior parte do tempo pensando na sua casa e depois de uma semana deu adeus a Erland se despediu deu a ele uns presentes que ele não pôde recusar e foi embora seguindo o caminho junto com o Dando Bilbo deu as costas às lembras e ficou feliz por estar voltando para casa ainda tinham uma longa estrada pela frente mas Bilbo nem se importava porque era a última estrada cavalgaram até a noite chegar e chegaram na última etapa de sua viagem só que dessa vez mais silenciosa com menos gente e não tinha nenhum troll por ali em cada ponto da estrada Bilbo se lembrava dos acontecimentos e das palavras de um ano atrás só que pra ele pareciam uns dez anos depois disso avançavam mais devagar porque iam caminhando na maior parte do tempo a terra estava verde e tinha muita grama e Bilbo caminhava feliz a vida e assim como todas as coisas chegam ao fim inclusive essa história eles finalmente avistaram a terra onde Bilbo nasceu e foi criado e todas as árvores contornos e paisagens que eram muito familiares pra ele atravessaram a ponte passaram pelo moinho pelo rio e Bilbo depois de tudo o que viveu finalmente chegou na sua porta redondinha e verdinha para entrar na sua casa relaxar descansar minha moça o que que tá acontecendo tava rolando a maior confusão na porta da casa dele e pessoas de todos os tipos respeitáveis não respeitáveis se amontoavam na porta da casa dele e outras entravam e saiam sem nem ao menos limpar o pé no capacho tinha chegado no meio de um leilão tinha um aviso enorme pendurado no portão dizendo que no dia 22 de junho que era aquele dia os senhores forçador forçador e covas venderiam em leilão os bens do finado Bilbo Bolseiro Cavalheiro Morador de Bolsão Sotomonte Vila dos Robles e naquela hora quase tudo já tinha sido vendido e pior os primos Sacola Bolseiros estavam medindo a toca de Bilbo para ver se seus móveis caberiam ali e olha se Bilbo ficou surpreso as pessoas ficaram muito mais resumindo Bilbo estava supostamente morto e nem todo mundo ficou feliz quando descobriu que isso não era verdade a volta de Bilbo causou um mó fuso soer sob a colina sobre a colina do outro lado do água e este incômodo durou anos e anos e anos demorou um tempão para admitirem que Bilbo estava vivo de novo e pior as pessoas que compraram os móveis da casa dele não queriam devolver e para acabar logo com isso ele resolveu comprar de volta a sua própria mobília mas tiveram várias coisas que ele não conseguiu de volta tipo as suas colheres de prata só pode ser coisa de sacola bolsitos mas além de perder suas colheres de prata Bilbo perdeu também a sua reputação é verdade que desde então ele sempre foi um amigo dos elfos teve o respeito dos anões dos magos mas não era mais um hobbit respeitável olha mas eu sinto lhe informar que ele nem se importava ele estava tão feliz ele estava em casa a chaleira no fogo soava como música para ele ele pendurou a espada na lareira colocou a cota de malha no mancebo no corredor e torrou boa parte do tesouro comprando presentes úteis e extravagantes muitos para os seus sobrinhos e sobrinhas ele começou a escrever poesias e visitar os elfos e por mais que todo mundo falasse que ele era completamente louco e dissessem por aí que aquela história que ele contava era difícil de acreditar ele foi muito feliz até o fim de sua vida que foi extraordinariamente longa e numa manhã de outono alguns anos depois Bilbo estava sentado escrevendo suas memórias pensando pensando em dar o título de lá e de volta outra vez as férias de um hobbit quando não viu a campainha tocar quando abriu a porta viu o Gandalf e um anão e esse anão era Bali ficou feliz da vida convidou os dois para entrar e não demorou muito para que eles estivessem conversando sentados em poltronas confortáveis em volta da lareira conversaram muito sobre o tempo que passaram juntos e Bilbo perguntou a Bali como estavam as coisas lá nas terras da montanha e o anão disse que tudo ia muito bem Bard tinha reconstruído a cidade de Bali as terras em volta estavam férteis outra vez e a desolação estava cheia de flores e pássaros na primavera a cidade do lago tinha sido reconstruída e havia amizade entre homens elfos e anões e tesouros subiam e desciam o rio exatamente como tinham sido cantadas nas antigas profecias e assim essa história chega ao fim ou melhor a história do Bilbo chega ao fim porque eu ainda não falei o que aconteceu com o anel o anel mágico precioso Bilbo guardou em grande segredo e até usava às vezes principalmente quando chegavam visitas desagradáveis e tudo isso durou um bom tempo mais precisamente 60 anos mas o que aconteceu com o anel a partir daí isso já é outra história que era o que aconteceu é o que aconteceu é o que aconteceu Legenda Adriana Zanotto